É porque aqui nós podemos errar, na avenida nós não podemos. E a comunidade tem que entender que muitos dos nossos saios a gente vai ter que parar, vai ter que voltar desde o início, para que o trabalho saia perfeito. A gente é que prima pela perfeição. O nosso homenageado pediu que a gente faça o melhor pelo carnaval e o melhor para homenagear. Não é fácil. Quem gosta de carnaval tem que saber fazer carnaval. E tem um ditado popular que diz que você não precisa de dinheiro, precisa de amigos. E a Prima da Ilha, graças a Deus, tem muitos amigos. O carnaval desse ano, de 2014, foi o alvoroço no grupo de acesso. Nós recebemos um recurso financeiro só após o desfile. E assim mesmo conseguimos fazer um belíssimo trabalho. Então, não vai ser diferente esse ano. Esse ano a gente vem com garra, vem com determinação. Com todas as dificuldades a gente vai conseguir fazer um belíssimo trabalho. Tanto que nós já começamos o ensaio de bateria antecipados. Nós já estamos confeccionando as nossas fantasias. Na semana que vem vamos começar a confeccionar as alegorias já. As nossas esculturas das nossas alegorias. Então é trabalho, planejamento, projeto e evolução. Então é trabalho, planejamento, projeto e evolução. Então é trabalho, planejamento, projeto e evolução. Então é trabalho, ticking as guideline e evolução. Então é trabalho, lembrando o começo com hela de nós. Até a próxima pescação, tentando políticoисle E aí 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 E aí